I feel nauseous, believe me, never had a lot of shit come easy, had to work hard, struggle just to be me, had to rise up just so they could see me, did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming, but the only thing in life that has me, sugar, oh yeah Oi meus amores, no vídeo de hoje, gente, estamos indo no mercado comprar algumas coisinhas, porque a gente resolveu fazer ovo de páscoa, a primeira vez, tentar fazer ovo de páscoa, não sei se vai dar certo, né, mas aí a gente vai filmar tudo pra vocês, tá escuro assim porque tá tudo fechado aqui, mas aí a gente vai filmar tudo pra vocês, é a sua primeira vez fazendo ovo de páscoa, será que vai dar certo, não sei, então é isso gente, a gente vai lá comprar as coisinhas, tem que comprar, né, e é isso, antes de assistir, deixe seu like, se inscreve no nosso canal, tô assistindo em relação e vamos pro vídeo Bom pessoal, essa aqui foi as coisinhas que eu comprei pra gente fazer o nosso ovo de páscoa, é caseiro, a primeira vez que a gente vai fazer, eu comprei essa caixa de bombom aqui pra poder colocar dentro do ovo, aí comprei essa barra de chocolate aqui, é um quilo, acho que é um quilo, não tinha chocolate, só tinha essa, chocolate branco, mas a Lara quis trazer essa mesmo, então vou fazer todos os ovos com essa barra, não sei quantos ovos que vão dar, gente, mas acho que vai dar mais de cinco, não tenho certeza Aí eu vou fazer um aberto, que é um recheado, né, aí eu comprei essas coisinhas aqui, ó, pra mim colocar, um aberto, eu vou fazer um brigadeiro, aí pro bombom aberto, eu comprei essa forminha aqui, olha, pra colocar, essa forminha, tá vendo? Bonitinha, gente, vem com uma colherzinha ali, ó, que gracinha, 350 gramas o ovo, aí faz, recheia, né, e coloca ele ali bonitinho assim Aí eu comprei também essas fitinhas aqui, ó, pra poder fechar E esses papéis aqui, que eu acho, não sei se vai dar, gente, pra gente ter comprado mais Comprei vermelho e esse daqui E mais essa fitinha aqui, ó Aí também comprei esse aqui, ó, pra colocar dentro do ovinho Esses ovinhos, meu Deus Aí comprei essa forma aqui, eu não ia comprar forma, porque a Chay tinha me prestado uma Mas aí eu achei melhor comprar, porque essa é de silicone, hein, aí a mulher lá na hora, ela falou que é bom Ainda mais pra mim, que é a primeira vez Aí vai ser mais fácil, mais rápido pra poder fazer Uma vez só já dá certo, né, não precisa ficar colocando dentro do... Na geladeira toda hora Um papel alumínio pra poder enrolar, né Aí comprei um leite moço pra rechear o ovo Então vou fazer um brigadeiro Isso daqui eu comprei, né, pra gente comer na sexta-feira santo Um peixinho congelado E é isso Bom, gente, isso aqui foi as comprinhas que a gente comprou pra gente fazer nosso ovo Nosso peixinho aqui E agora a gente vai começar a preparar nosso ovo Tá animada? Ah, e também, gente, comprei essa sainha aqui, ó Pra Lari passar o carnaval Olha que gracinha Bonitinha, tem que botar um short pra um par, sabe, né E ela pegou esse aqui também, olha Pra poder tacar no olho dos outros Que merda, hein Não Vou gravar na cara da minha mãe Vou ver a reação dela Meu Deus Fazia aquela supegadinha, a pessoa tá com a mão assim aberta Bota assim, para assim, a pessoa tá crente Engraçado, né Bom, gente, vamos derreter o chocolate em boi-maria Por que é boi-maria? Porque é banho e a maria que derrete As mariazinhas Põe o soninho que tá querendo ir Pega a faca, eu acho melhor, não Ah, não, vou se cortar, né Nossa, isso tá legal Mas tá falando cagada, bosta Tem que ser isso tudo aí? É Oh my god Fofinho, pra pegar Uhum Já sei, vou fazer em duas formas Ó, já coloquei aqui, ó O chocolate aqui E aqui, coloquei em duas Porque eu acho que nem vai dar Vai ser pequeno isso aqui Coloquei um pouquinho de água nesse sabuleiro Nem sei se é assim Tá derreter em banho-maria, né, gente Bom, pessoal, ó Já colocamos aqui, gente Chocolate Em banho-maria Agora a Lali tá toda feliz ali, ó Pega uma colher de silicone ali, Lali Que legal, gente Gente, a Lali tá adorando fazer isso Eu tô segurando aqui pra ela Porque vocês sabem o que aconteceu ontem, né Não Peraí, sabemos sim, gente Foi muito perigoso É Gente, ó, tá derretendo chocolate A criança toda feliz Só foi no vídeo de páscoo pela primeira vez Não, tô triste Tem que mexer Tá mexendo Até derreter, ó Mas mexe devagar pra poder não cair lá do coisa, hein É Já tá caindo Mexe devagarzinho Foi aí que caiu que saiu Não, tava bombolhando E que não caiu a bolha Foi aqui que caiu? Foi Aí meu pé tava aqui, ó Eu fritando e eu põe aqui É, né Segura isso aí, hein Olha como ficou meu pé, gente Não deu bolha Vocês acreditam? Olha Perfeito Não deu bolha Perfeito É, perfeito Porque ia ficar horrível Se eu tivesse comprado aquele negócio Só ficou vermelho Mas não deu bolha nenhuma Bom, pessoal Estamos derretendo aqui chocolate Ai, tô dormindo mexendo chocolate, gente É uma terapia, né, Larissa? Uhum Observação, gente Não tinha chocolate preto Só o branco Só chocolate branco Então a gente trouxe o branco Ixi, ele é muito fácil derreter, né Uhum Achei que era difícil Oi, oi, que vocês têm? Bom, pessoal Vamos derreter aqui Já volto com vocês Pessoal, já derretemos Uma parte do chocolate Agora a Larissa vai ficar mexendo ali, ó Tem que mexer, Larissa Vamos dar bolinha Bom, a mulher falou que tem que mexer, né Agora eu não entendi a parte de que tem que colocar É quente, tem que colocar na flor Ou é gelado Não tô entendendo isso, não Mas é a B.O. isso, não é? Bom, pessoal Agora estou derretendo esse daqui Porque eu comprei uma barra de um quilo E vou derreter em duas partes Assim, gente Pra não ficar muito difícil Como é a nossa primeira vez, né É verdade E tem uma criança aqui esperando o ovo de páscoa dele Né, Bob? Gente Esse menino é uma comédia, cara Ele fica andando atrás da gente Assim, onde a gente vai Ele vai andando E fica sentado assim Esperando a gente O Guz não gosta de entrar aqui Só quando tá relampiando e chovendo Porque tem medo de chuva Mas o Bob É todo dia isso, gente Ele vai, ó Né, Bob? Ficando atrás da gente Ficando até pelinha Bom, gente Agora eu vou mexer esse daqui Porque a Lala tá mexendo o outro ali Eita, quase eu quei no negócio Gente, eu tô com medo da nada desse fogo aqui Mas como esse aqui não precisa ficar mexendo muito Que ele derrete sozinho, né Bom, vou deixar derreter aqui E já volto com vocês Já derretemos aqui as duas partes do chocolate, né Que é um só Nossa, que lindo Olha, gente Que... Olha que perfeição De chocolate da Lala Eu vou só faltar Não, mas pera aí Passa tudo pra aquele lá, né Não Ah, não Deixa essa minha Bom, pessoal Já derretemos aqui Agora vamos começar Vou colocar na forminha Que esse problema aqui Eu não entendi muito bem Bom, pessoal Ó, já temos aqui Essa forminha aqui de silicone Bom, pelo que eu entendi, gente Eu acho que tem que colocar até nessa linha aqui Tá vendo, Larissa? Até aqui só, hein Não tô vendo nada Aqui, Larissa Uma linha aqui, Larissa Ah, tá Aqui, dá até pra sentir a mão, ó Ah, tá Aí tem que colocar chocolate até nessa linha aqui Mais ou menos Aí a Lala vai colocar Que ela tá ansiosa aqui E com essa aqui Eita, meu Deus do céu Vai, peraí Não pode ficar sujendo aqui, não, hein Foi, depois Não, deixa eu explicar Tá pegando Faz assim, ó Tira, ó Até parar de cair Ó, aí parou de cair Você vem rápido e bota Mais rápido e devagar Mais rápido e devagar O que é isso? Senão vai fazer merda aí Aí a gente faz assim Não, bota Já vi as pessoas fazendo Não, esse aqui não é assim não Você tem que botar até a marca Tem que preencher É mais fácil pegar uma concha, né? Que merda, hein? Não, isso não é bom Isso Cadê a linha, gente? Vai botar mais Não chegou ainda não Só coloca assim É, depois a gente amassa Isso, deixa assim Normal Agora pega o outro lá Gente, eu acho que vai passar isso, hein Tô preocupada Agora coloca Agora vai apertando esse devagar Devagar? É Até ir subindo Aqui Vai ficar zero grão Vou colocar na geladeira Não sei por quanto tempo Acho que umas Meia hora Pra gente ver como vai ficar, né, Larissa? Então, pessoal A gente vai fazer todos assim, né? Depois a gente vem recheando E mostrando pra vocês E colocando bombons em dentro Enfeitando Fazendo tudo direitinho, né, Larissa? Essa parte do Do chocolate Vai descer na geladeira Eu acho que tem que botar na geladeira agora Não sei É Então, aí Quando terminar essa parte Quando tiver todos prontos A gente vem recheando E enfeitando Pra o vídeo não ficar muito, muito grande Gente, olha Deixei cinco minutos no congelador E agora Meu medo agora Ah, menina Não pode mexer isso aí Que eu tô preocupada com isso aqui Vai, tira aí Pera aí Ai, mãe Tô falando coisinha Não, pera aí Isso aqui Não, tira Não A mulher falou Que essa parte tem que ser Com muita calma E tranquilidade Você não tem Quer que eu faça? Não Na hora de tirar a película Tem que ser muito devagar Tira esse Esse pode tirar mais rápido Agora Agora Agora, pera aí Menina Tá duro? Será? Você tá duro? Puxa aqui O negócio de puxar, Larissa Não aperta mais não, tá? Tira bem devagar E não aperta Porque senão vai quebrar o ovo Tá mole ainda? Você tá mole ainda, Larissa? Deixa eu tirar daqui É melhor eu tirar, né, não? Tem que ser muito devagar Tá Deixa que eu tiro Tchau, mãe Tô preocupada Saiu só um pouquinho Só Vai Pode tirar bem devagarzinho Tá Deixa eu tocar Mamãe Que isso Esse quebrou Então eu vou fazer esse Do recheado Recheado, né? Quebrou não Acho que é Quebrou Quebrou Bom, gente Essa parte tem que tirar Bem devagar mesmo Bem devagar Tem que apertar bem mesmo Olha ali Tá vendo que ficou buraquinho? Um buraquinho Um buraquinho Esse aqui não quer sair, não Cara, a mulher tirou o dela A mulher não quer sair Esse ovo também é mole, minha filha Tá mole, pô Tô com o jogador de novo Não, vai piorar mais não Sai Mas vai acabar quebrando o ovo Saiu Engraçado Que da mulher Ela só virou Não tem nem nesse meu não Ela só virou assim Ela saiu É Passa que ela saiu Esperando você morar na jamba Do camelo Não não vem Você é Luí Cada camelo Tava na praia Deixa eu ver quantos ovos Deixa eu ver Olha Passa Esse ficou melhor Olha, machucou com meu dedo Esse eu deixei mais tempo Na geladeira No congelador Agora tá saindo de tirar Agora como é que tá saindo assim Perfeito Sei lá Não sei nem como enrola isso Acho que é assim Assim E vou enrolar todos assim Depois vou rechear Colocar alguma coisa dentro Né Agora vou enrolar todos assim Depois eu volto com vocês Acho que vai fazer isso Não tem Estragando a caixa tudo Acho que já vai Coloca na geladeira Nossa, amor Eu achei que tava dura ainda Bom pessoal Daqui a pouco eu venho pra rechear Esse daqui A Márcia já tá estragando o ovo ali Daqui a pouco eu venho pra rechear esse Deu pra fazer um Dois Três Três ovos assim Que a gente vai colocar bombom dentro E um recheado Né, cabeção E agora vamos começar a enfeitar Os nossos ovinhos Ignora a louça Porque eu faço uma cagada Pra fazer as coisas O que foi, Flávio? Vai não emendado junto Não, né Flávio? É Por que não emendado junto? Depois que emenda, né não? Depois que hora? Vai depois, né não? Não é assim, não é assim não? Como? Você faz Ah, eu vou ficar semeada Depois? Coloca assim Bota um no outro E fecha o pacote Eu acho que era pra emendar Antes de enrolar a Larissa Bom pessoal Eu esqueci Porque tinha que ter colado Os ovos antes Né, assim Colocado assim Embrolei tudo assim Ah, mas vai ficar assim Mas vai ficar assim Porque tá bonitinho Depois vai ficar lindo E maravilhoso E maravilhoso Ai que medo Só que não cabe aqui não E vamos Enfeitar, né gente? Ai tem que botar Um pãozinho Ó gente Ai, isso daqui Era pra ter Jesus do céu Cara Eu vou enrolar rápido Porque já tá derretendo Ó gente Vou colocar aqui Olha Que bonitinho Com o seu neném Com o seu neném Que neném mãe? Tá zoando Vou fazer em todos aqui Olha o barulhinho Que tem alguma coisa dentro Vou fazer em todas aqui E já volto com você Gente, a Larissa Tá enrolando o último aqui Ai, eu fiquei tão triste Porque agora que o Fábio falou Que eu sei lembrar Que esse negócio Ele tinha que ter colado antes Esse é o teu Pra quem? Gente, a Larissa Quer dar esse ovo de pasta Pra alguém Não Mas assim Que dá dor Não Tu quer dar esse aí Pra quem, Larissa? Quer dar esse aí Pra quem? É minha Não sei Que coxinha Não vai deixar a atenção É Deu dor Tá dura Vamos pensar Ó, estou fazendo aqui O brigadeiro Gente, ó Eu usei aqui Foi Uma lata De uma caixinha de leite condensado 50 ml de leite Uma colher de manteiga E três colheres de nescau E três colheres de nescau Do nosso recheio Eu vim aqui Eu vim aqui Sobrou Sobrou um pouco Do chocolate Que eu derreti E agora Eu tô tirando Mas virou um bombom Gente, olha 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 que gracinha Olha que gracinha Fiz três desse Ó Um já Um já fiz isso aqui Ó É porque sobrou, né Gente Não vou jogar fora Claro que não, né Olha Que bonitinho Gente Que gracinha Bombonzão, gente Que tá bem pesado Uma gracinha Agora eu venho aqui E enrolo Vou fechar aqui Achei que não ia dar Eu sou uma merda Pra fechar, gente Ficou bonitinho Geladinho Olha ali Olha Fiz três Aí fiz três Desse bombonzinho Assim, ó Gente Agora vamos enfeitar Esse daqui Eu resolvi colocar esse Porque esse aqui Foi o segundo que eu fiz E olha o que aconteceu O segundo ou o terceiro Sei lá, gente A larga tá ali enfeitando Eu acho que vai pesar E vai quebrar o ovo Sério? Não sei, vai Não importa Deixa eu ficar bonito É, vai quebrar um pouquinho Mesmo o ovo Já tô até vendo, mãe Esse aqui até quebrou já Quebrou como só quebrou Tá assontado? Não Que na hora que eu botei Parece que foi pro fundo Já de uma vez Hum Sim, galera Vai Ficou no pé Vai ficar bonitinho, né? Aham Só um pouquinho só Eu acho que tá bom Nossa Tá Deixa que eu far com a gente Tá querendo cair desse lado Não, vai ficar horrível Não é com a tartaruga em cima não Bota essa bolinha aqui, ó Só uma dessa aqui no meio Cara, ia ficar horrível Porque ela tá tudo Gula ali em cima Ia Não ia nada Então vai, vai Bota então Vai, bota Olha só A tartaruga tá andando, né? Misérico Corre Bota um pouquinho mais pra cá Então, ó Olha aqui, tadinha A cabecinha que ela caiu Nossa Tá ficando ridícula esse ovo, gente Ai, tá entornando aqui Tanta coisa que eu botei em cima Ah, sinceramente Ficou feio Assim foi bonito Antes de passar só assim Bota um ovinho aqui no meio então, ó Não afunda não Só coloca Como é que a gente vai colocar só assim? Afunda pra caramba Ah, tá bom Bom, gente, ó Já fizemos esse por último Tá quase transbordando aqui, pessoal Olha isso Agora vamos fechar a caixa rápido Antes que derrete tudo aqui, pessoal Segundo que nós vim fechar a caixa Meu Deus Agora é a pressa Que eu não sei nem como que fecha isso mais É assim, né? É só fechar, menina É, só fechar Mas onde que entra isso aqui? É por fora? Por dentro Não Eu acho que é por fora Acho que é por fora Senhor da glória Me ajuda Que eu não tô sabendo fechar isso não Ai, tá caindo Ai, meu Deus É porque eu virei Ai, tá com medo não cair não Tá com medo é assim mesmo Cara, que eu não tô sabendo fechar isso aqui não Deixa assim mesmo Então tá bom Meu filhinho Já fechei Que é tudo ali? Ai, que Vou botar aqui Caraca, eu sou muito tapada Bom, gente Olha aí, ó Ficou lindo o ovo Maravilhindo Olha que lindo Linda, linda Tirando alguns defeitos Ficou maravilhoso, né? Agora vou colocar na geladeira Né? Sim Doido pra comer, mas pra comer não I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do